Eliminem todos os adversários. Lancer 1-2, acima da área da missão. Vai, vai, vai! Relatório da situação. Colapso potencial detectado. Aconselho a realocação para a zona segura indicada. Entrega de suprimentos a caminho. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Aconselho a realocação. Vamos lá. É esperado um maior colapso. Vão pra zona segura indicada. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão pra um lugar seguro. Quem deveria pegar esses suprimentos? Vamos lá. Colapso do círculo. Colapso do círculo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atenção, é esperado um maior colapso. Vão para a zona segura. Tem suprimentos aqui. Entendido. Entendido. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Entrega de suprimentos a caminho. Informação, comigo. Entrega de suprimentos. Entrega de suprimentos. Entrega de suprimentos. Tchau. 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 o meu respeito. Atenção! É esperado um maior colapso. Vão pra zona segura. Entrega de suprimentos a caminho. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão pra um lugar seguro. Colapso do círculo iminente. Colapso do círculo iminente. Colapso do círculo ilegais assustador. Vamos embora. Colapso do círculo iminente. Vamos lá. Vamos lá. Grande instabilidade detectada. Evacuar pra zona segura. Vamos lá. Vamos lá. Colapso do círculo iminente. Vão pra um lugar seguro. Colapso do círculo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fiquem perto de mim. Vamos lá. 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 Vamos lá.